Márcio Flamar fala, acho o Neymar, ele só contou que o Neymar ficou em quarto nessa votação aí dos três. É, o Bessi quinto. Então, o Neymar perdeu, perdeu, não vai ser dessa vez mais uma vez. O Neymar é melhor que o Neuer, o Neymar é melhor que o Lewandowski e o De Bruyne juntos. Então, ele tinha a chance dele, né? Não, ele é melhor que os três juntos. Os três não dá metade do Neymar. Perdeu a oportunidade. Então, manda um alô aí, sou seu fã, te amo. Pedro Penteado de Paraisópolis. Bom, Paraisópolis aqui, perto de casa. Um beijo para todo mundo de Paraisópolis, Palmeirinha de Paraisópolis. Um beijo para você, Pedro. Eu também te amo. Amo todas as pessoas, para falar a verdade. Caio Roberto, quem você acha que vai ser campeão brasileiro? Se fosse hoje o título, quem está aí melhor? Flamengo. Flamengo vai ganhar essa porra ainda com esse... Mesmo com o Covid? Porque os caras vão recuperar. Não, não é isso não. Estou falando das 29 rodadas. Vamos atropelar. O Flamengo que está atropelando todo mundo. Que horas são? 3.500 pessoas. Agora, ó, três minutos. Três minutos para a gente encerrar a live. Que horas são? Perguntei. Perguntei. 2h47? É. Porque eu tenho stand-up hoje para fazer, né? Temos stand-up hoje. Quem? Guarulhos. Mário de Sá, um abração para você. É fumador de maconha igual você, Bosco? Oi, Mário de Sá. Você não estava lá no Florianópolis, não, lá naquela casa, lá, mais de 1.800 pés de maconha. Você viu o que lá? O que é aquilo, velho? Você viu o pequenininho no primeiro andar e o segundo... Olha lá, dá até risada. Dá água na boca dele, do Rodrigo, olha lá. Olha lá. Obrigado.